Ah Bart, você não devia ter pego no sono, porque agora você vai entrar no seu próprio pesadelo. O jogo é Bart's Nightmare, mais um sucesso do baú do game. Ah Bart, acorde garoto. Já era. Desde que os Simpsons invadiram a televisão, com toda a irreverência de uma família típica dos Estados Unidos, vários títulos foram lançados com essa família muito trapalhona. Esse aí é o Bart's Nightmare. O pobre Bart estava estudando demais, caiu no sono e então você entra no seu pesadelo. O jogo é um clássico 2D de plataforma e você controla o pequeno Bart por vários mundos, já que você está participando do seu sonho. Esse jogo foi feito na fase em que os games para Super Nintendo se utilizavam da capacidade máxima do console. Os gráficos são muito legais e lembram bastante o clima engraçado do desenho. Os outros personagens da família também participam da aventura, é claro. Mas o personagem principal é o Bart. Você, na pele do moleque, atravessa várias fases cheias de citações e referências, como no desenho animado. Olha aí o Bart tirando uma onda de Indiana Jones. É, tinha que ser um sonho do Bart mesmo. Olha ele aí, Bartzilla. O game é muito divertido, é o Bart's Nightmare. Vale a pena dar uma olhadinha. O que é o Bart? O que é o Bart?